Pessoal, esse vídeo é pra explicar uma coisa muito importante que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, que infelizmente foi muito corrida e eu não tive tempo de gravar, então eu tô gravando esse vídeo agora pra deixar muito claro pra vocês o que que aconteceu. Aprovamos a PEC do deputado Mendonça Filho, que limita, que proíbe que o BNDES conceda empréstimos pra países estrangeiros caso não haja autorização do Congresso Nacional, ou seja, toda operação do BNDES, né, que for mandar dinheiro do brasileiro pra fora, que for conceder crédito subsidiado pra fora, vai precisar de autorização legislativa. As operações não estão proibidas, mesmo porque empresas importantes como a Embraer, né, fazem exportação de serviços de maneira séria. Agora, a gente vai ter agora uma análise do Congresso Nacional pra toda vez que for aquele tipo de empréstimo escandaloso, que de fato é a fundo perdido, que a gente não tem garantia nenhuma e que é só pra beneficiar, né, ditadores aliados do regime. Ao mesmo tempo, o governo, nesta mesma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, deixou muito claro que fez um acordo, uma manobra, junto com o presidente Arthur Lira, pra tratorar a tramitação da PEC do ajuste fiscal, que tem uma economia ridícula, que não resolve o problema nenhum de ninguém, ali no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Vou explicar tudo isso pra vocês com imagens da reunião da CCJ, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos com o nosso Clube do Livro, né, que vai ser a fundação da editora Valete, a editora do MBL. Se você quer ser um dos fundadores, né, da nossa editora, agora é o momento de você clicar aí no link que eu vou deixar na descrição e você contribuir, ter o seu nome marcado pra sempre como fundador dessa iniciativa, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso e você passa a participar do nosso Clube do Livro, em que teremos vários lançamentos, gravaremos vídeos sobre, organizaremos debates sobre os livros que vão ser lidos aí em conjunto, coordenadores, militantes, simpatizantes do MBL, vão fazer essa leitura, vamos resgatar vários clássicos também, trazer novos livros, livros contemporâneos, vai ser bastante legal. Bom, nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, né, vocês vão ver eu denunciando uma manobra do governo, né, o que que aconteceu? Essa reunião, basicamente, tinha duas pautas. Uma pauta era essa PEC do BNDES, né, que exige do Congresso Nacional que ele dê autorização legislativa, caso o BNDES queira emprestar dinheiro pra empreendimentos fora do Brasil, e a outra pauta, logo em seguida, subsequente ali na ordem, é a PEC de ajuste fiscal, que era do interesse do governo. O que que acontece? O governo tem aí menos de duas semanas pra aprovar, se ele quiser, como ele quer aprovar até o final do ano, a PEC do ajuste fiscal, né. São três projetos que o governo diz que somados dão uma economia em dois anos de 70 bilhões de reais, mas que nós temos cálculos próprios da nossa consultoria da Câmara dos Deputados que mostram que o corte não chega em 30 bi, nem na metade do que o governo tá dizendo, e, nas palavras dos nossos técnicos, são projetos que resolvem a vida do governo, mas não resolvem o problema do país, né. Pra resolver o problema do país, tem a PEC do equilíbrio fiscal, né, que eu apresentei junto com Pedro Paulo e junto com Júlio Lopes, outros dois deputados, que, de fato, resolve o problema do Brasil, pelo menos pelos próximos 10 anos. Então, isso aí que o governo mandou, veio na forma de uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar, que nada mais é que um projeto de lei que tem um quórum específico pra ser aprovado, né. O projeto de lei, ele tem maioria simples, né, 50% mais um dos presentes, né, precisam votar pra aprovar o projeto de lei. Já o projeto de lei complementar, precisa de maioria absoluta, 50% mais um, considerando o quórum total, né. E qual que é o quórum total? O quórum total são 513 deputados, logo, 257 votos é 50% mais um, a maioria absoluta necessária pra aprovar a lei complementar. São alguns temas específicos que precisam ser tratados via lei complementar, que não podem ser tratados por projetos de lei. Algumas matérias tributárias, algumas matérias que a própria Constituição diz que precisa ser regulamentado por lei complementar, que vai ser regulamentado por lei complementar. Então o governo mandou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, PLP, projeto de lei complementar, e um PL, um projeto de lei. E ele tem aí menos de duas semanas pra fazer a aprovação dessas matérias. Uma informação importante, tá? Foi votada urgência, né, o que é urgência? Urgência é quando você quer que aquela matéria pule as etapas de comissão, né, não precise passar por comissão nenhuma e vá direto pro plenário da Câmara dos Deputados. As matérias mais importantes ou com mais apoio político são aquelas matérias que são aprovadas por regime de urgência. Então as coisas mais importantes que interessam ao governo e tal não passa por comissão. É urgência ou as coisas que têm uma boa articulação política por trás. Por exemplo, meu marco legal dos games, que foi sancionado nessa legislatura, foi pro regime de urgência, né, não tramitou nas comissões, foi direto pro plenário que eu consegui articular ali 257 deputados pra assinar o requerimento de urgência e depois convencer os líderes e o presidente da Câmara a pautar o requerimento de urgência. Pois, muito bem. Na votação da urgência, não me lembro se foi do projeto de lei complementar ou do projeto de lei, o governo teve só 260 votos. Só três votos a mais do que o necessário pra aprovar a urgência de um projeto de lei. Seria uma derrota, assim, de fim de festa, de fim de governo, de uma a dois, assim, seria uma coisa humilhante se o governo perdesse essa votação, né, não tivesse maioria absoluta pra aprovar uma urgência em plenário, né, nenhum mérito. Porque tem muita gente na Câmara que se compromete a votar a urgência sem votar o mérito, né, ou seja, ó, topo que o seu projeto pule as etapas de comissão e vá direto pro plenário. Mas isso não significa que eu concordo com o texto do seu projeto que eu vou votar favorável a ele. Ou depois você muda o texto desse projeto pra eu concordar, ou depois eu nem tenho o compromisso de votar, eu vou votar contra. Eu voto a favor da urgência, mas contra o mérito, tá? Isso é uma negociação comum dentro da Câmara dos Deputados. O governo teve 260 votos. Pra aprovar uma PEC, por exemplo, você precisa de 308 votos. É um quórum qualificado de 3 quintos, né, dos deputados. Então o governo, se levasse a PEC pro plenário, naquele dia não teria maioria. O governo tá desesperado pra construir maioria. E o que que aconteceu na CCJ, que vocês vão ver minha fala denunciando. Uma PEC, segundo o Regimento Interno na Câmara dos Deputados, ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça pra aí, então, ser criada uma comissão especial. Essa comissão especial dá um parecer. Da comissão especial vai pro plenário. No plenário, ela é votada em dois turnos. Em dois turnos, então ela tem 308 votos no primeiro turno. Passa um tempo, a Câmara vota de novo a mesma PEC, com 308 votos no segundo turno. O que que aconteceu? Uma prática não instituída, mas principalmente utilizada na gestão de Arthur Lira, né, que tem pouco apreço pelo processo legislativo, por assim dizer, né. Desculpa se o vídeo estiver ficando muito chato, muito técnico. Depois vocês dizem aí nos comentários se vocês se interessam por esse tipo de coisa, mas assim, pro jogo político é relevante, tá, vocês entenderem isso. Eu não tô querendo falar sobre isso por capricho, não é uma coisa pra vocês entenderem a dinâmica, né, do poder da tramitação das matérias dentro da Câmara e por que que isso envolve negociação com o seu dinheiro, tá. É importante você entender isso, apesar de ser, eu sei que é chato, eu gosto porque eu sou um tarado de processo legislativo, mas pessoas normais não gostam. Mas vamos lá. Existe uma figura, né, chamada apensação. Você apensa um projeto de lei em outro, quando eu apresento um projeto, aí uma pessoa vai depois e apresenta um projeto sobre o mesmo assunto, um projeto diferente sobre o mesmo assunto, ou um projeto idêntico, aquele projeto, ele é apensado ao meu. É como se o meu fosse a raiz da árvore, e aí, tanto que a gente chama de árvore de apensados, e aí, todos os outros projetos que vêm depois sobre o mesmo assunto, tramitam junto com o meu projeto. Com o PEC, isso é um pouco diferente e mais complicado. Por quê? Só pra apresentar a PEC, você precisa de 171 assinaturas. Então, não é um deputado que vai lá e apresenta e acabou. Não, é difícil você apresentar a PEC. Você precisa coletar individualmente as assinaturas dos deputados. Diferente do governo, que basta assinatura do presidente da república, apresentou PEC. Deputado e senador, não. Precisa coletar assinatura. O que dizem os precedentes, os melhores precedentes da Câmara sobre apensação de PEC? Como eu disse pra vocês, a PEC precisa passar pra CCJ e depois pra comissão especial. O precedente de décadas da Câmara diz que você só pode apensar uma PEC na outra. Então, duas PECs que tratam sobre o mesmo assunto, uma mais antiga que a outra. Você só pode apensar uma na outra se elas estiverem na mesma fase de tramitação. Ou seja, se uma PEC não passou pela CCJ, eu posso apensar e a outra também não passou pela CCJ e elas tratam do mesmo assunto, eu posso apensar uma na outra. Se uma PEC passou pela CCJ, outra PEC passou pela CCJ e elas tratam do mesmo assunto, eu posso apensar uma na outra. Eu não posso apensar uma PEC que não passou pela CCJ a uma PEC que passou pela CCJ. Por quê? Primeiro, porque eu não analisei a constitucionalidade daquela PEC nova. A antiga eu já analisei, porque ela passou pela CCJ. Se aquela PEC fere cláusula pétrea, ela não pode sequer tramitar. Ela tem que morrer na CCJ. Então, eu não posso apensar, porque eu posso estar avançando no processo legislativo fazendo passar uma coisa que era assim, mais do que inconstitucional, é inconstitucionalíssimo, porque fere qual a cláusula pétrea. A outra razão é que existe um prazo de emendas, um prazo para você apresentar sugestões de mudança ao texto da PEC. E se eu pulo um processo, eu estou matando esse prazo, tolhendo o direito do deputado sugerir alterações naquela PEC. O que o governo deixou claro na CCJ que fez? O governo fez um acordo com o Arthur Lira para tratorar a CCJ e apensar uma PEC que acabou de ser apresentada sem tramitar na CCJ a uma PEC que já tramitou na CCJ. Para quê? Para levar direto para o plenário e votar. E dar tempo de votar até o final do ano. Porque se tramita na CCJ, o governo já sabia que eu ia pedir vista. O que é pedir vista? Você atrasar durante duas sessões a tramitação daquela matéria. Então eu peço vista, ou seja, o governo não pode votar aquela matéria em duas sessões, até que ocorram duas sessões legislativas, dois dias de sessão na Câmara dos Deputados. Isso tiraria tempo deles. E aí só na outra eles poderiam votar. E na outra eles teriam que votar no final do dia. Porque a gente ia ficar o dia inteiro obstruindo. O dia inteiro a gente ia discutir, apresentar requerimento de retirada de pauta, de adiamento de discussão, de adiamento de votação. Para dar uma canseira para o governo só conseguir votar no final do dia. E aí foi feito esse acordo, a gente não pode fazer nada, porque o Supremo, quando deve intervir, que é quando tem violação flagrante a direito, principalmente numa matéria tão sensível como é a questão do processo legislativo, aí o Supremo não interfere. O Supremo diz que é matéria interna corpores, que a Câmara tem que se resolver. Mas o processo legislativo é um direito da oposição. Porque se não tem processo, a maioria aprova o que quer do jeito que quer. Sem discussão, sem discutir com a sociedade, sem ouvir as minorias. Quem que é a minoria hoje? Nós, que representamos a oposição. Amanhã, eu posso ser governo. Pode ter um presente de direita, eu sou o vice-líder do governo, aprovo o que eu quiser sem procedimento. Não deixo nenhum cara discursar sobre a matéria, nem se posicionar sobre a matéria. Então, é grave o que está acontecendo. É um precedente muito ruim para as instituições brasileiras, porque ele sobrevive ao longo do tempo, né? Porque se virou várzea agora, os próximos presidentes da Câmara não vão abrir mão desse poder de esculhambar a CCJ, riscar essa fase da tramitação de PEC e levar direto para o plenário. Aí a gente muda a nossa Constituição, que já é uma avacalhação. A gente mudar em todo o governo, pelo jeito como a Constituição foi escrita, como ela trata de tudo, qualquer coisa que o governo quer mudar, precisa mudar a Constituição. A gente vai mudar a Constituição, a lei maior do nosso país, a toque de caixa sem seguir o procedimento. É grave, porque vai acontecer em matérias sensíveis, importantes, e não só nessa, em várias outras para o futuro. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Eu quero alertar a população brasileira e a imprensa que está acompanhando para olhar o painel e interpretar o painel sobre o que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é grave. O governo, PT, o PCdoB, PSOL e Rede estão obstruindo. O governo quer, apresentou extrapauta para começar a tramitação da PEC do corte de gastos na CCJ, que é onde deve começar a tramitação. Pois, muito bem. Se eu, agora, pela liderança do União Brasil, decido orientar a obstrução, ou se o PL, partido de oposição, decide orientar a obstrução, cai a CCJ agora. A decisão de derrubar a CCJ agora é da oposição. Por quê? Porque o governo está obstruindo. Por que o governo está obstruindo? Porque, olha lá, o deputado Rubens me provoca, derruba. Por que o governo está tão confortável em derrubar uma reunião da CCJ se quer fazer tramitar a PEC do ajuste de gasto? A resposta é muito simples. Eles estão dando um golpe. Eles vão pular uma tramitação. É golpe, sim, senhor deputado Rubens. Devido ao processo legislativo, é direito de minoria, é direito de oposição. E é isso que vossas excelências estão tratorando. Porque se não importa para vocês se a CCJ cai hoje, significa que vocês não querem votar a PEC do ajuste na CCJ. O que significa que já fizeram um acordo com o presidente Arthur Lira para tratorar o regimento da casa, tratorar a Constituição e pular a CCJ na tramitação da PEC. Isso é ilegal, é inconstitucional. Agora, qualquer partido do centro da base do governo ou partido de oposição que oriente a obstrução, derruba a reunião. Qual que é o interesse do governo de derrubar a reunião? Eles não precisam mais de CCJ. Mas se a CCJ não serve mais nem para analisar a PEC, a gente está fazendo o que aqui? Fecha. Economiza dinheiro. A gente está vindo aqui para a reunião da CCJ fazer o que? Não serve mais para analisar a condicionalidade de PEC? Não tem mais controle preventivo de condicionalidade. A Câmara aprova o que quiser. Vamos, então, revogar o artigo da Constituição que diz que não pode tramitar proposta tendente a abolir direito ou garantia fundamental. Então, acabou a CCJ. Não serve mais para nada. Acabou. Qualquer uso para a comissão que o governo já fez o acordo com o Lira, o Lira vai levar direto para o plenário. A gente está aqui brincando, sendo feito de palhaço. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Não retire. Beleza. Okay.